Já na feira de bode com a feira de porco, iniciando mais um vídeo nessa manhã. Vamos fazer uma pegada rapidinha aqui, ver quanto tá os preços dos filhotes de porco. Tá aqui ó, tá aqui ó. Já na feira, bom dia, bom dia, bom dia. Olha a qualidade do produto. Hoje a partir de? 140, 150. 140, 150 reais. Tá aqui ó, só pra você ter uma noção exata. Aqui ó, imagem da feira. É lendo do porco, já tá por ali. Vamos mostrar a feira aqui pra vocês. Mais um lote, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Aqui quanto, 140 ou 150? 150 aqui, mas nem com preço hoje. Mais barato, tem ali mais caro. E os maiorzinhos ali? 220. 220 reais. Quem quiser ligar, quem quiser ligar. 9, 2, 7, 3, 7, 1, 2, 3. Lendo do porco, caro ouroense aqui. Tá ali ó. Então, ali tem de 200. E aqui, de 150 reais. Né, Lendo? É. Muito bem. O maiorzinho é 200. É 200. E a gente segue na feira, tá aí o movimento. Ó, do lado de cá, 220 reais. 220. Tem zap, tem que vir na feira ou não? Tem na feira, senhor jogador. Obrigado mesmo. Marcos. Tem um chorinho, hein, Marcos? Tem, aqui sempre tem um chorinho, né? Ó, do outro lado lá, tem um porco que já foi vendido ali, ó. Já vai pro embarque. Ó, lá. Vamos saber quanto tá o quilo hoje. Aqui tem mais mercadoria aqui, ó. Esse tá quanto, Helena? É de 190. Esse também tem? É, do rapaz aqui, mas... E aqui também? É, também é dele. 190. É de um colega. E aí, meu amigo, como é que tá a feira hoje? Bom dia. Bom dia, tá bem. Tem um chorinho aí. Tem um ajeitado ali. Tem um ajeitado ali. Tem um chorinho, tem. Fernando. Meu Fernando, um abraço aí. Tá aqui, ó. Vamos saber daqui a pouco quanto tá o quilo no cabelo. Tá quanto quilo no cabelo hoje? 13. 13. Entre 13 e 14. E porco de 100 quilos? É de 13 quilos. Vamos explicar o pessoal. Quanto velho? Ó, porco velho entre 10 e 11, né? 11 reais mais ou menos, né? Ó, vamos pegar pra lá ver com o patrão aqui. Bom dia, patrão. Quanto tá porco com até 40 quilos? Porco com 40 quilos é na faixa de 200 reais a rouba, estamos vendo. É, sai a faixa de 14, 14 reais. Porco pegou a faixa de 10, 10 reais a rouba, é. Hoje comprou, vendeu? Foi. Vendi. Não, né? Vamos fazer compra, comprei já. Tem neném? Carlos, Carlos do porco. Você comprou porco de qualidade entre 13 e 14? Entre 13 e 14 reais. Não comprou por menos, não. Tá caro e não tem. Muito bem, minha joia. Ó, aqui tem uma paridinha aqui, ó, a gente segue, a gente segue direto da feira de porco aqui em Caruaru, 13 reais, né? E a unidade sai? Sai 800. No caso tem que vir pra feira, né? Sai não, ninguém quer, né? A 800 pede, mas ninguém quer. Josa. Josa, agora esse porco tá pro traíto pesado. Quanto é? Sai, eu acho, foi vendido por uns 1.750, né? É. Assim é o que o pessoal quer, né? É, o novo, né? 40, 50, 50, 60. Muito bem, valeu, minha joia. Tá aí a porcada aí, ó. Essa porcada que eu fui vendida, pagou a quanto nela hoje? A 800. 800. Quanto quilo? A 15 real. Foi, foi. Boa tarde. Vai errar pra que cidade? Machado. Machado. Pernambuco. É, Pernambuco, São Vicente Ferro. Muito bem, tá aí. Pau abato, né? É, Pau abato. É, José Veronique de Vieira. Valeu, minha joia. Bom dia, meu amigo, rei do amendoim. Bom dia, meus amigos da feira de Caruaru. Eu quero passar pra meus amigos que a feira hoje, os suínos vieram pouco, chegaram pouco a mercadoria. E a mercadoria hoje é quem tá dominando a feira. A mercadoria aqui hoje, o porco grande hoje aqui tá dando 12 reais, o porco pequeno, tão querendo vender a 14, mas não vende não, é 13 reais o valor. Aqui pra nós comprar, na média de 13 reais. É esse o preço que tá ocorrendo. E quem quiser me vender, o meu contato é o 9477-0786, pra me comprar ou me vender. Agora a gente vai seguir agora com o vídeo na feira de carneiro e bordo aqui pra vocês. Tá aqui, ó. Vamos saber quanto tá o quilo no cabelo. Ó. Vai começar até uma máquina aí, hein. Quanto é esse bicho? Mil reais. 25 quilos ou 27? Dá o quilo. Mas o quilo no cabelo, só 25 ou 27? 25, 27, depende. Mil reais tem um chorinho. Tem um chorinho. 30 quilos no meio, né? Bonito, viu? Bichão aí, ó. Graúdo. Muito bem. Só pra começar o negócio ficar bom, aqui já tem um lote pequeno, com qualidade. Ó. E aqui tá quanto, acaba de gravatar? A partir de... A partir de... 270, por preço. É capaz de não, né? Oi? Tudo capado, tudo capadinho. É. Vamos pra panela. Bom por seco, bom por seco. Cadê a minha joia? Tem que vir na feira, né? Ó, do lado de cá tem mais mercadoria boa. Quanto hoje? Ó. Tá aí, o lote especial. A partir de 500 reais. Tem que falar com o meu amigo? Marcelo. O que é que tá, Marcelo? Tá meio devagar, mas nós chega lá. A partir de 28. O cabelo? O cabelo. Muito bem. Aqui já tá a 300 reais, tudo bom? 300 reais cada um. Tem que falar com o meu amigo? Levi, Levi, nosso amigo Levi. De Agrestina. Quanto quilo no cabelo? 30 reais. É. 30 reais. Já no cabelo? Já no cabelo. Levi, abraço pra todos. Olha a qualidade do produto aqui, ó. Se eu for para de Agrestina, eu vou ver a tua. E é, né? Muito bem. Olha a qualidade do produto. É tua? Sim, meu. Quanto hoje? Ah, quanto? 400. 400 reais um pelo outro, né? É. Fui dino. Quer quantos quilos, hein? 17,18 quilos, resolvi, ó. Ih, é, velho. Agora é qualidade, né? É. Tem que vir na feira falar com o meu amigo? João Paulo. Muito bem, João. Bom. Chegando aqui, nós desenrola. Tem ainda o preço, né? Tem preço pra vender. Muito bem. Mais três bons aqui, ó. Diferenciado, né? Tá aqui, ó. E a gente segue na feira. Trazendo toda a movimentação da feira. Nessa manhã. Tá aí. Tá aqui, ó. Aqui tem mais dois bons com qualidade. Aqui, ó. E aqui, mais dois diferenciados aqui, ó. Bom dia, patrão. Quanto hoje? 750. Ó ele. Bom dia. E hoje tá quanto, patrão forte? 500 reais, duas cabas aqui hoje. Hoje é com preço, viu? 250. 250. Cada uma caba bonita e nova, viu? Falou com caçula e a grefina. Aí, ó. A 250. 250. Caçula das galinhas. Muito bem. Ó, como sempre, hoje a feira tá travada de gente. Ó, muita gente aqui na feira, nessa manhã. Olha aí a qualidade aqui, ó. Quanto hoje? 820. 820. Ele tem quantos quilos? Isso é na média de peso vivo hoje aqui, na média de 56 quilos. Falou 820. É. A pedida. Essa é a quanto quilos no cabelo? É a 28, 30. Tem aí hoje na feira aí, é de 30 pra frente, dessa qualidade. Parim, vai pagar quanto? 45, 36, 40. Ah, entendi, hein? Tá aí, ó. Tá aí, ó. Olha aí, ó. Muito bem. Ó o Zé ali. Bora Zé, potência. Tá por aqui. Bom dia, patrão. E hoje tá com a mão? A 550, paim. Tá. Essa é a pedida, mas tem o preço de render. Vamos falar com o meu amigo. Com o Margo. Vamos por aqui. Tá aí, ó. Na feira, valeu minha joia. Dizem que o quilo tá 28, hein? 28 conto hoje. Muito bem, tá aí, ó. Já tem uns curral aqui bacana, aqui, ó. Uns curral, legal. E aqui tem um lotezinho de filhote. E um lote de todo tipo aí, ó. Muita gente escolhendo, comprando. E aqui um lote bacana, né? É. Quanto a unidade? Ah, 25 reais. 25 quilos? Tem um show aí. Olha aí, ó. Todo mundo tá vendendo de 28, 29. Aqui é 25. Eu vendo a 25 sem me apertar o rendamento. Então o preço é bom. Tá aí, ó. As mercadorias de qualidade, ó. E aí você vê a imagem da feira de fora a fora. E aí você vê a imagem da feira de fora.